Ele saia de casa, eu não podia abrir a janela. Se ele chegasse em casa e visse uma calcinha, um pijama, um baby doll pro lado de fora, secando no varal, ele pôs fogo. Se eu atendesse a campainha pra alguém, era o motivo dele chegar e quebrar tudo. Várias vezes ele colocou o Michel pra dormir fora de casa, pelado. Criança? Seis, sete anos.